Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Eu sou a Ana e eu sou a Camila. No vídeo de hoje a gente veio fazer sorvete da IOC. Essa misturinha é super rápida e fácil de fazer. Se vocês não viram nosso último vídeo que é de pão de queijo, vai estar aqui em cima nos cards. Mas antes já deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E nos sigam nas nossas redes sociais e assista esse vídeo até o final. Então pessoal, a gente vai precisar da misturinha. 400 ml de leite bem gelado. Pessoal, a gente vai precisar bater no mínimo por 1 minuto e vai aumentando a velocidade quando chegar no máximo por 4 minutos. Então vamos lá? Estou colocando aqui a misturinha já. E eu vou colocar o leite. Hum, cheirinho bom! Agora a gente vai mexendo. Agora eu vou mexendo a velocidade mínima por 1 minuto. Agora, gente, eu vou mudar de velocidade para 4 minutos. Vou limpar as laterais aqui. Então pessoal, agora a gente vai bater na velocidade máxima por mais 4 minutos. Então, vamos lá. 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 Gente, já deu os 4 minutos e olha como ficou, cresceu bastante. Agora nós vamos colocar nos potinhos, tomara que ficou bom, né, gente? Vou colocar aqui no potinho. Agora eu vou colocar aqui no potinho, gente. Agora eu vou colocar no outro. Então, pessoal, a gente vai fazer um de chocolate de brigadeiro. Eu estou aqui com o granulado. Vou dar uma mexida aqui pra misturar. Agora eu vou colocar aqui no pote e vai colocar aqui. Só colocar aqui. Tomara que fique gostoso, né, gente? Tem que... Isso, vai. Então, gente, agora a gente vai levar pro congelador. Daqui 4 horas a gente volta. Então, a gente já colocamos lá no freezer. Daqui 4 horas a gente volta para mostrar pra vocês como ficou nosso sorvete. Então, pessoal, já se passou as 4 horas e agora a gente vai experimentar pra ver se ficou bom. Então, vamos lá? Aqui está o de granulado e de chocolate. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é o de brigadeiro. Aqui está o de chocolate. Está mais duro, parece. Vamos lá. Ficou muito gostoso, gente. Verdade. Eu nunca sei muito de chocolate. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. E ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo da Ana e da Camila. Tchau, tchau.